Bom, rapaziada, vou colocar as imagens aí pra vocês, eu sei que uma galera já viu, uma outra parte não viu, eu vou colocar em tela aqui o que aconteceu no jogo de Náutico e CSA nos aflitos e a confusão que aconteceu externamente que acabou virando uma confusão pra dentro do estádio também. Bom, rapaziada, primeiro eu queria elencar aqui um fato. Futebol pernambucano aqui, futebol no geral, né, Copa do Nordeste e tal, aqui em Pernambuco. Os jogos voltaram no dia 20, 25 de janeiro, né, no finalzinho do mês de janeiro. De lá pra cá a gente teve fevereiro, março, abril, maio, quatro meses. E tem confusão nos estádios, mês sim e mês sim. É impressionante como todo mês tem uma confusão, ou por briga de torcida organizada, ou pela questão da infraestrutura ser péssima dos estádios, principalmente aflitos e arruda, ou então pela questão de algum conflito interno mesmo ali, entre torcida ali e jogador e tal. Eu vou compartilhar aqui pra vocês o que é que aconteceu. Vamos lá, elenquei aqui cinco fatos nos últimos quatro meses. Primeiro, não é ordem cronológica, tá? Esporte e Corinthians, sub-17, teve toda aquela confusão, já fiz vídeo sobre isso, que a torcida do esporte invade ali, a rodeia invade a torcida visitante, tem toda aquela confusão. Beleza. Um. Dois, Náutico e Retro, teve toda aquela confusão de torcedor com jogador, com muito conflito ali e tal, enfim. Ponto dois. Ponto três, Santa Cruz e Asa, no Arruda, só tinha uma entrada pra literalmente entrar 20 mil torcedores. E aí, aquela fila quilométrica, por exemplo, o meu avô foi furtado naquela ocasião. Ponto dois, nesse mesmo jogo e nos Jogos do Santa, né? Uma infraestrutura horrorosa. Eu já fiz vídeo sobre isso, inclusive, e tenho que interditar. O banheiro feminino foi gravado e a água é a água que... Pô, eu não sei o que eu posso dizer, o que é a clalina. A clalina é a água, na real. A clalina, pela minha percepção, tá mais próximo de ser mijo do que água, literalmente. Mas, enfim. Instituto horroroso do Arruda, né? Náutico e CSA, o que aconteceu? Vou compartilhar entre lá pra vocês, o vídeo pra vocês, já, já. E esporte fortaleza também na Copa do Nordeste. Daí você conta os principais fatores. Infraestrutura. Além da questão do gramado e do refletor ser muito ruim nos aflitos. A questão dos banheiros, nos aflitos e no Arruda. E também tem a questão da torcida organizada, né? Bom, rapazes, deixa eu compartilhar aqui a imagem com vocês. E eu volto pra comentar mais algumas coisas aí. Caralho. Bom, rapaziada. Assim, não tem nem muito o que pensar, né? Quando você vê esse tipo de imagem, isso afasta o torcedor de bem, pô. O cara hoje, o pai de família que tem uma filha, um filho, enfim, uma mãe que quer levar a filha, o filho, a mãe, enfim. O cara que quer ir pro estádio, o cara não vai levar filho, filha. Não vai, velho. Eu, pelo menos, eu analisando racionalmente, pô. Eu, ó, se eu tiver que levar minha esposa, minha filha de 3, 4 anos pra ir pra um jogo, dependendo do setor que eu for ficar e tal, o tipo de jogo que eu vou, eu nem vou. Eu fico em casa assistindo na TV. É melhor. Ficar submetido a esse tipo de risco aí, pra mim, é loucura, pô. Há um risco desse aí. E aí, o que é que aconteceu? Deixa eu compartilhar aqui com vocês as informações, né? Torcedores do Náutico são atingidos por pedras jogadas no lado de fora dos aflitos. Beleza. Já foi mostrado aqui, torcedor do Náutico mostrando a pedra na mão. Eu vou compartilhar aqui as imagens. Aqui é a mancha de sangue da torcida do Náutico. Um cara mostrando que a torcida do Santa Cruz e do CSA, que estavam entrando no estádio, estavam arremessando as pedras e atingiu os torcedores aí do Náutico nos aflitos. Bom, e aqui eu quero compartilhar com vocês que, inclusive, quem postou isso aqui foi Renato Barros. Isso aqui foi gravado, acredito, por uma pessoa anônima. Ninguém sabe quem foi. Mas, enfim, deixa eu compartilhar aqui com vocês o porquê isso aconteceu. Tá chegando aqui, tá, rapaziada? A torcida do CSA, junto com a da Inferno Coral, tá chegando aqui nos aflitos. E o que é que acontece? Vamos lá. Até agora não teve nada, né? Assim, pelas imagens a gente não vê ninguém quebrando nada, ninguém dando tiro em ninguém, ninguém jogando pedra em ninguém. Até agora, nada. Até agora, tranquilo. Agora, aqui é que tá o problema, né? Renato Barros postou isso no Twitter, e aqui tá o cara em vermelho. Lógico, a gente não pode falar quem é, porque não tem nem como saber quem é, se é da torcida organizada ou não é do Náutico. Enfim, não tem como saber quem é, irmão. Mas, enfim. Vamos lá pra ver o que acontece. Nitidamente, nitidamente, ele joga um objeto explosivo. Obviamente, acontece aquela explosão e depois a torcida do Santa Cruz e a do CSA junto, unidas, já que são aliadas, arremesse as pedras nos estados. Ou seja, se foi, eu não sei se foi, tá? Se foi uma torcida, um torcedor do Náutico e tal, o próprio torcedor do Náutico prejudicou a própria torcida do Náutico depois do ocorrido dessa explosão. Então, óbvio, não tem como acusar se foi ou não, sei lá, irmão, não sei. Mas, em tese, é o que parece ser, né? Enfim, mais uma coisa horrorosa que acontece nos estados de Pernambuco é costume, né? Infelizmente, virou rotina isso aí acontecer. E a polícia militar diz, ó. Relata a confusão com pedras e bombas caseiras nos aflitos e delegacia abre inquérito. Parte de trinato do CSA foi marcada por mais um caso de violência nos estados de Pernambuco. Uma pessoa ficou ferida e ninguém foi preso, rapaziada. Enfim, tem toda a matéria aqui explicando o que aconteceu e, basicamente, foi isso. O início, o princípio ali foi o torcedor do, não sei se foi do Náutico ou não, mas alguém arremessou aquela bomba caseira e a parte dali começou toda a confusão. Bom, deixa eu passar agora para outro tema, rapaziada, que é a respeito da Libertadores, que eu queria só passar aqui a informação para vocês a respeito do Fortaleza, que ganhou a posição do colo-colo e está dependendo apenas de si mesmo do empate aí para se classificar para a próxima fase. Fortaleza é segundo com sete pontos, só que aí o que se prevalece é o saldo, né? Depois do número de vitórias. O saldo do Fortaleza é de zero e o do colo-colo é de menos três. E se o colo-colo for eliminado, por exemplo, se o Fortaleza conseguir um empate, o Fortaleza se classifica para a próxima fase da Libertadores. Se o Fortaleza perder, o colo-colo se classifica e se o Fortaleza vencer, obviamente aí já está classificado. Se o Fortaleza se classificar para a próxima fase, o que vai ser decidido? O que é que decidiu o Fortaleza se classificar para a próxima fase? Foram os confrontos de Fortaleza e colo-colo contra o Alianza Lima. O Fortaleza conquistou seis pontos e o colo-colo conquistou quatro. Isso é o que fez a diferença. Colo-colo venceu um e empatou outro contra o Alianza Lima. fez quatro pontos e o Fortaleza fez seis. Isso foi o diferencial. O colo-colo vacilou e o Fortaleza não contra o adversário fraquíssimo que foi o Alianza Lima. Então, não vai ser a questão do confronto. Eu esperava que seria, tá? Eu esperava que o que ia decidir era o confronto direto entre Fortaleza e colo-colo. Mas o que vai decidir isso aí pode até ser, se o colo-colo vencer do Fortaleza. Se vencer, vai ser de fato o confronto direto. Mas se acontecer um empate ou a vitória do Fortaleza, o que ficaria decidido aí, na real, seria o confronto entre Fortaleza e Alianza Lima e colo-colo e Alianza Lima. Esse pontinho aqui da Alianza Lima pode tirar a classificação do colo-colo. Então, é isso, rapaziada. Sobre o Lucas Lima, que a galera endeusa, né? Porque é um endeusamento, assim, você endeusar o Lucas Lima é que eu acho um absurdo dos grandes. Colocaram aqui, né? Não, porque o Lucas Lima é o primeiro em passes decisivos, ele não sei o que, não sei o que lá, ok. Eu não tô falando que o Lucas Lima não evoluiu, tá? Inclusive, tem os analfabetos funcionais que acham isso, né? Que eu acho que o Lucas Lima não evoluiu. Evoluiu. Inclusive, até postei isso no meu Instagram. Só que assim, irmão, 42 jogos, um gol e duas assistências. 42 jogos. Pra um atacante. Realmente. Ótimo. Perfeito.